E agora vamos falar de uma situação complicada na Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. Terceirizados dos serviços de limpeza cruzaram os braços nesta segunda-feira. Eles protestam contra o atraso nos salários. A decisão foi tomada durante uma Assembleia Geral da Categoria e tem o objetivo de pressionar a empresa a pagar o salário atrasado. Os cerca de 800 terceirizados que trabalham na UFMT não quiseram gravar entrevista, temendo represálias. Mas revelaram que a empresa não respeita os direitos dos trabalhadores. Muitos são obrigados a trabalhar em feriados e não recebem sequer hora extra como manda a lei. Alguns foram pressionados a assinar documentos que comprovariam que os salários teriam sido pagos. Entidades que representam os técnicos administrativos, docentes e estudantes da UFMT encamparam a luta, que tem outras reivindicações. Nós esperamos que a universidade, na hora de contratar essa empresa, exija da empresa o tratamento com dignidade dos seus trabalhadores, pagando o salário dia, tendo as condições dignas de descanso que eles não têm, garantindo que eles utilizem o auxílio alimentação deles para alimentar onde eles quiserem, não no restaurante que a empresa indica. Então nós estamos apenas começando a mobilização. De nota, a empresa Lupa, administradora de serviços, informou que já efetuou o pagamento e que o atraso ocorreu por falta de repasse do governo federal.